Não vai se dar nada Não vai se dar nada Não vai se dar nada Bora falar, cara, tem que falar, senão quem tá assistindo não vai, tá ligado? Porra, eu tô no modo ninja, não posso ficar falando não Ah, ok Ali, cara, meu deus Meu deus É tipo, olha, até um mustaça aí, tá no centro Ah, sou muito ninja Tá ligado Que nada Eu tenho que achar do lado que você não esteja campeando pra chegar aí, senão Moleque, isso aqui é uma denuncia do usuário, porra Meu Deus, cara Que real, não sei se isso Ô, Luiz Luiz Ah, cara, ele fez um castelinho Luiz Luiz Tô aqui Acho que já tá na hora de fechar o vídeo, sabe? É, senão vai chegar, sei lá, uma hora Deve ficar o quê? Uns 20 minutos já gravando Em 20 minutos, cara, não deve ter nem 15, eu acho Mas é... Será? Se eu morrer, eu vou... Deixar o vídeo Entra aí, rapidinho, mano Vai gravando É, eu tava gravando Tá, eu vou olhar Ah 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 Bem Esse foi o nosso primeiro vídeo teste Se tudo tá certo, esse vídeo estará no YouTube em alguns dias Algumas semanas, meses Ah 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 Não É a distância, meu filho Caraca, meu time tá criando um porra de um castelo, cara Pra quê? Vermelho É Ah 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 Caraca Cacete mesmo O vídeo deu 9 minutos 9 minutos? É Ah 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 V HS Seguro é ela Deve estar parado no servidor É Quando eu mudei de mapa vocês gravam de novo? ね Algo menos Snoob? Por que esse foi só o treinamento No Foi? Quando eu trocar de mapa vocês gravam de novo por que esse foi só o treinamento Por que porque foi só o treinamento foi muito novo Claro Olha o HD não é teu mesmo não é né round? Olha o HD que tá sendo fortemente preenchido com os vídeos aí Pera, apaga Não, tô com o cacete Pô, eu joguei a Eu joguei a Agora A minha cara Ainda bem que você não tá filmando Ah, que isso Ah, tem maluco com quantos spawns Um Um, o time todo Já tá no meu spawn Engraçado, mano Aí já tem uma O maluco, ah não, foi isso que ele tinha morrido Eita, eu voltei Ah, velho Ah, puta Você não mete a cara, nem eu te mata Ah Vai ser o dono do Mega Plus Tem maluco aí, hein Ah não, não Tipo Porra, rapaz Tinha que tá uns três no mesmo time Feio, homens Ah, vou mandar a cara Na faca Pô Ah, não acredito, maluco, me viu Aqui atrás Beijo Correndo aquela Paga A faca A faca A faca Que isso, pô Eu preciso matar alguém Por a pena Eu preciso matar alguém Por a pena Chegou um amarradão, creio Que a gente quer matar alguém Despercebido Aí chegou com um filho da puta De um canto e matou um T-Rex Pra um filho dele E ali E aí E aí E aí É E aí E aí Se você Algo isso Maui Sacanagem Caraca, eu esqueço que tem Você campeando ali no campo, porra Campeonão não, cara, eu sempre to andando por aqui Campe! Eu sempre, sempre que eu morro naqueles Temos que eu falo que vou desistir Alguém atirou em mim e fez 38 lives O maluco construí um no castelo, cara Ele acha que é servidor de build isso Ah, velho, morreu do lado ali Isso é engraçado se pegar essa milena Caraca O maluco violenta ele, eu só não consegui Numa boa e jogou uma prazer Pra que eu jogasse essa? Ficou fudendo Ah, velho Que isso? Ah Como assim? Que maravilha Você vai pegar essa pelas ruas? É uma pouquinho dessa Ah Como assim? Que maravilha Eu não sei Apenas Que isso é uma espécie Eu esqueci de dar um monte de cara. O que eu estou fazendo? Você ainda está gravando, Luiz? Só converter, renderizar... Você ainda está gravando, Luiz? Estou. Caraca, mano. Nossa, velho. Cara, até vou parar de perder. É esse? Foi o primeiro vídeo do Real Game. Do Real Game. Eu vi a dedo. Qual é o nome do canal? Esqueci o nome. Qual é o nosso canal mesmo? É aquele que sabe o nome. Pô, esqueci o nome do nosso canal, cara. Ah, cara. Para o nosso futuro canal. Então, não deixe de esquecer. Se você gostou, dê um like. Se puder ativar os favoritos. Se você não gostou... Cara, não gosta disso. Tipo... Sério. E você não gostou? F***-se. Tô. Até agora que eu fiquei aqui. Então... Tem que você ter um bom coração, sabe? Pode ajudar os outros. Que isso? Se você puder, dê um like. E se você for mais bondoso ainda... Se você for mais bondoso ainda... Se você for mais bondoso ainda... Será muito, muito, muito contrário... De vossa parte. Que isso? Na boa. Agora é sério. Na próxima é que eu saio. Saio não. Pode ajudar. Sério, na próxima vamos jogar 7. Eu sou muito ruim nesse jogo. É sério. Se jogar um chefe, você tá disponível. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério.